Especialmente União da Vitória, o nível do Rio Iguaçu continua subindo, famílias estão desabrigadas por conta da enchente e essas famílias estão sendo hospedadas em hotéis, ali da cidade mesmo, em União da Vitória. O custo das hospedagens é por conta do governo do estado, como a gente já adiantou na semana passada, e a preocupação agora é com o nível, como eu disse, que continua subindo e automaticamente mais pessoas precisam sair de suas casas. Numa parceria entre Prefeitura de União da Vitória e Governo do estado do Paraná, sete famílias atingidas pela enchente no município foram levadas para um hotel da cidade. A determinação partiu do governador Ratinho Júnior. O estado vai subsidiar os custos da hospedagem. Eu tive que ir para o abrigo, pedir para a ajuda da prefeitura, só que daí estava muito transtorno para o meu filho, para o meu marido, tudo. Daí que o meu marido tem problema de visão, tem retinose pigmentar, e meu filho é autista, daí tem a bebezinha de três anos. Daí eu tive que sair, daí foi assistente social, proposteou, vocês não querem ir para um hotel, né? Daí eles trouxeram a gente para cá ontem, nós tranquilos, dormimos tranquilos, a alimentação foi ótima. Estão tratando a gente super bem, sabe? E está tranquilo para a gente, sabe? A União da Vitória vem sendo castigada pela cheia do Rio Iguaçu. São mais de 3 mil casas atingidas nos últimos dias por essa enchente de grandes proporções. O nível do Rio Iguaçu vem subindo de forma gradativa e já são centenas de famílias em abrigos montados pela prefeitura. E a projeção aponta que nesta segunda-feira e também na terça, altos volumes de chuva podem cair aqui na região, o que traz uma certa apreensão com o que pode acontecer. Se o nível do Rio Iguaçu atingir 8 metros e 12 centímetros, estaremos diante da terceira maior enchente da história da cidade. Aqui atrás vocês podem ver a ponte Domícius Caramela, principal via de acesso ao município também tomada pela água do Rio Iguaçu. Os motoristas estão utilizando a lateral da ponte para conseguir sair e também acessar a cidade. As regiões ribeirinhas, os bairros mais próximos ao rio, continuam debaixo da água. A Defesa Civil do Paraná tem auxiliado com o envio de colchões, kits de higiene pessoal, material de limpeza e alimentos. A Associação Paranaense de Supermercados, a APRAS, enviou à União da Vitória neste domingo cerca de 9 mil litros de leite que foram doados pelos associados da entidade. Difícil você deixar a casa que se constrói, né, se trabalha, se luta dia a dia, né. Daí deixar a casa que a água se tirou, né. É sentimento, chega o fumo lá, vem agora a casa, vem recoberto da água, né. Estão dando apoio, não falta nada, graças a Deus, né. Agora chegar e ver tudo, virado em água, né. Não é só nós, tudo, muita gente tá fazendo isso aí, né. Mas vamos, dependa, guarda de Deus, dar uma amizade, essa água aí, parar um pouco essa chuva, né. Pra derrotar, rescutir de novo, que ia estragar, né. O que os nossos amigos ali em União da Vitória estão vivendo é sazonal, né. Eles já são preparados pra esse tipo de situação, porque a cada ano, a última foi em 2014, agora, nove anos depois, estão vivendo de novo essa mesma situação, enchente, é aquele movimento todo de sair de casa, abandonar tudo, muitas vezes as pressas, perder muita coisa, depois ter que reconstruir, voltar, aquele trabalho todo de limpeza, o cheiro, o cheiro da enchente é muito característico, né. E é uma situação que vai se prolongar há muito, porque não se tem muito o que fazer com o desvio do rio, que literalmente passa por dentro da cidade, e as casas que estão muito próximas também, não existe nenhum programa, não existe nenhuma política pra retirada dessas residências, levar essas famílias pra um lugar longe, né, da área de enchente, que é isso que você acabou de ver aí. Qual o nome do nosso correspondente lá? Eu vi que entrou o nome dele ali, mas muito rápido, é parceiro nosso, é União da Vitória, gravou esse material aí pra atualizar a informação, a situação de União da Vitória. Rafael Peruso, valeu, Rafael, um abraço pra você, os nossos amigos aí de União da Vitória, obrigado pelo trabalho, por manter a gente aqui informado também. Outra informação, nós estamos acompanhando desde a semana passada, é que o reflexo dessa enchente aí, ó, fica aqui em...